Agora eu vou substituir a nossa resistência fixa, que está nesse ponto do circuito, pelo nosso termistor, para que a gente consiga capturar a temperatura correta. Aqui está o termistor. Então eu vou fazer essa substituição. Eu removo a resistência fixa. E vou colocar o termistor. O nosso NTC. Então pronto, substituído. Observe que o LED aqui, ele não está mais ficando durante todo o intervalo de 5 segundos aceso. O período não dura mais 5 segundos, ou seja, 3 segundos com ele aceso e 2 segundos com ele apagado. Eu já vou explicar para você porque isso está acontecendo lá no código. Mas o importante aqui é que você perceba que eu troquei o nosso resistor, que fazia par com o capacitor, removi o resistor fixo e coloquei o termistor. Vamos lá para o código para ver quais mudanças eu fiz. Vamos lá. Voltando ao código, vamos ver o resultado da nossa temperatura, agora usando o termistor. Mas antes disso, note que eu comentei essa linha aqui, dentro do nosso laço Aile. E você deve recordar que eu tinha colocado esse time.sleep 5, para que você fosse capaz de ver o LED acendendo por 3 segundos e ficando 2 segundos apagados. Se eu não colocasse isso, você não ia conseguir ter essa visualização. Agora a gente não vai mais precisar disso, então a gente pode comentar essa linha e então removê-lo de vez. Eu vou apagar e é por isso que o LED ficou acedo direto no vídeo que eu mostrei para você com o circuito já funcionando. Então salvando e executando. Vamos lá. Está aqui o nosso termômetro. E agora a temperatura que nós estamos capturando é de aproximadamente 21 graus. E agora sim, essa é a temperatura exata, ou melhor, aproximada, o mais aproximada possível, porque nós temos as variações nas precisões dos componentes, mas essa é a temperatura no local onde eu estou agora, de aproximadamente 21 graus. E isso é verdade porque nós estamos utilizando o NTC nesse momento e não mais aquela resistência fixa. Nosso termômetro já está praticamente pronto. Agora, na próxima etapa, no próximo vídeo, o que nós vamos fazer é refletir esse valor de temperatura aqui no nosso termômetro gráfico. A gente vai fazer com que esse mercúrio vermelho varie a sua posição de acordo com o valor da temperatura e também essa informação textual do termômetro também vai variar de acordo com a temperatura obtida atualmente. Então vamos lá, vamos ver como isso vai funcionar.